O que é o Jair? Ele falou, a recompensa vem de Deus, deixa o povo falar E tipo assim, a gente não deu o portão, a calçada pensando na troca Mas realmente no seu Jair, já mandei mensagem lá pros óculos A gente vai fazer óculos pra ele E mano, olha o que o cara fala, a recompensa vem de Deus Olha a maturidade, o cara vai pro céu igual a minha mãe O senhor passou, ô, o senhor já entra Cara, ele é pastor, ele prega, ele faz pregação, sabe? A hora limpa, não tem moldagem, sabe? Muitos vizinhos, muitas pessoas podem olhar pra minha construção ali E falar, porra, vamos ali zoar, vamos... Além do cara ficar neutro, uma coisa é o cara ficar neutro, sabe? Quando eu não gosto de alguém, é uma energia que as vezes a gente não controla Fico neutro, mano, mas tem pessoas que não gostam de alguém e que é atrasalado, mano Que é atrasalado, isso é feio, sabe? Que é atrasalado das pessoas, mano Então, se você não olha alguém, fica na sua, mano, faz seu trampo Que nem eu falei no Telegram, mano Não perca o tempo que você tem pra evoluir o seu eu Né? Tentando atacar alguém Tá perdendo tempo pra você, sabe? Então, evolua o seu eu, porque senão não vai ter tempo pra falar mal dos outros Então a gente fez a calçada do seu Jair Que horas que veio? Veio o quê? Um caminhão de... Um caminhão de concreto? Coisa fina Tá com moral, hein? Com moral E aí, Jair? E aí? Ficou top, hein? Ficou top? Quer 박? Curtiu? Curtiu isso aí, Jair, graças a desabênção de Deus Vem um caminhãozão aí, entregar Meu Deus abençoe você, pelo chamado 행ário Aí sim, hein, só stragerado Tá bom, Tão suficiente Agora...Jajá dá pra guardar um carro, hein, seu Jair Olha lá o portão, vai já aí Olha lá Amanhã já dá pra Aquele negócio de fogo de óculos pra você? Como hoje É hoje? Hoje dá pra pô Lá fecha 10 horas, umas 7 horas Tá bom Que aí a gente já prepara Isso aí não quer, né? Isso aí não quer Tá com nojo aí Já avisei os caras já Já avisei já Vamos lá fazer óculos do seu Jair Amém, Jair Amém Tá amém, Jair Fazer óculos do seu Jair, tá em casa Já tá avisado A irmã do pintor aí tá dando um talento Tá dando uma limpeza aí no nosso escritório Então aqui vai ser nosso escritório, né? Meu escritório Aqui vai ser minha garagem Aqui vai ser, galera, um guarda-entulho, né? Aqui eu ia fazer um quarto de game, algo assim Mas eu vou deixar pra quarto de entulho, né? Guardar Entulho que eu digo é Ali, ó, já tá ali a A minha árvore de Natal, sabe? Então eu vou deixar ali as coisas Né? E nossa garagem aí A galera falou pra colocar academia aqui Né? Mas galera Tô com medo do piso, sabe? Eu não me sinto à vontade de comprar uma academia aqui Quem sabe futuramente vou ver a estrutura, sabe? Vou guardar os carros, não sei Quem sabe, quem sabe? Maybe Vamos ver, vamos ver como vai ser Porque aqui antigamente era uma academia Já tinha peso pra caramba aqui, velho Aqui era uma academia Só que não tinha casa pra cima, né? Então vou ver com os engenheiros aí a estrutura Quem sabe Quem sabe pode ser uma academia old school, né? Vamos ver E os pipa aí, meu nó? E aí Olha o portão do seu Jair Você acompanha lá os vídeos, né? Acompanho, mano Quer zoar o portão do seu Jair, aí A gente vai ficar breve, hein? Vai zoar aí, Jair Quer zoar, pichar o portão do seu Jair, né? Vamos Agora Caralho, Jair, aí tá sem moral, hein? Sem moral, aí Que ele é que a tira não vai parar Vamos Agora Que que foi, Jair? Que deu de botar Atirar? Tira, nós tira o... Ah, nós, moleque Ah, lá Aí sim Vou tirar foto do meu celular, peraí Vou tirar Saulo, você vai arrumar pra cabeça, pai Arroba teu guru, pai Não brinca com o Jair, não, pai Aí, Saulo, tá vandalismo isso, pai Deixa o Jair ver isso aí, pai Sai, sai, pô Os outros pisando em cima aí Só bordo com crema Sai nada Bora treinar, pai? Bora E ontem? Deu uma tatuagem? A galera falou bem lá? Você é louco Até agora, aí Não consegui abrir eles Eu abro o Instagram Fica só atualizando assim, ó Não para Só curtiu E a galera, pai Curtiu o vídeo lá do tiro? Pô, vários pessoal elogiando Os próprios amigos meus da polícia também Acharam legal a atitude minha De levar atirar pra conhecer o mundo do tiro O Michel manja das paradas, né? Eu só vi os comentários Tem policial acabando com a bancada do... Gostou? Com certinho Foi feito pra mim, não foi? Calma Tá tendo short de anão na loja também, viu? Tem o que? Tá tendo short de anão também, tá? Calma Eita Caralho, sim, pai Ó, então Tava falando assim pra gente criar um anão Deixa eu ver sua mão Você nunca usou isso? Anão marumba Oi? Você nunca usou... Anão marumba Você nunca tinha... Anão marumba Você nunca tinha feito isso? Nunca O que você tá achando? Não, abre assim Fez hoje? É a tatuagem Tá bonita Por que que galera... Por que que você não liberou essa? Também abriu Ah, é que eu tava treinando e caí Hã? Tava treinando e caí Pode deixar aberto É? Tá melecado de pomada Tá aí, ó Tá melecado de lado Tá melecado de lado Tá melecado de lado Aquela hora que eu falei Ah, não Fez tempo o Beto Se você existe Sonhe Foi uma motivação que eu fiz O legal do Telegram Que fica aí As mensagens antigas Só tô postando Conteúdo diferente Pra vocês lá Já tá finalizando o vídeo agora Não Parei só agora 11 horas da noite Eu vou postar um vídeozão pesado Pra vocês Eu vou tentar Dormir cedo hoje Eu passei Dois dias aí Sem dormir Dois dias que eu digo Ontem e hoje O dia inteiro Correria total Produzindo muito Tive uma reunião ontem Com o meu sócio No site Inclusive tá funcionando Shapeinexplicável.com.br Fizemos uma nova conquista Aí pro site Vai ter o próximo vídeo aí A gente acabou Pegando um A gente tava precisando De um Eu não vou dar spoiler Mas os próximos vídeos Vai ter uma nova conquista Pro canal Pro canal não Pro Pode ser utilizado Pro canal também É que a gente tava Precisando de um Veículo aí Pra gente levar E a Montana Do derrota A gente Tá toda hora Pedindo emprestado Não dá Pro meu brother Então acompanha o canal Vai ter vídeos legais Aí queria agradecer Todo mundo Hoje foi um dia corrido Correria total Foi corrido hoje Não foi não Foi movimentado Na realidade Tá E você nem dormiu Nem dormi Alguns dias aí Dois dias sem dormir Né Tamo aí vivendo Na base de glutamina Vitamina C Né Creatina Né Também com nossa máscara Também Tamo produzindo aí Pro canal da Ibitv Né Saiu o vídeo Do canal da Ibitv Pael Que tá editando ainda Tá exportando Tá exportando Cortou a unha Pé Não Acho que sempre Não 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 Aqui é pro meu Lógico Tá arrumadinho Parece a unha Toma banho A cada 25 horas 26 horas Fideliza 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 Quando acordar Hoje Tentar dormir Mas descansar Um pouquinho mais cedo Hoje Tô com dor na perna Terei perna Nesses dias Tô com dor na perna Também baixou um pouquinho A humanidade Mas Também com glutamina Entra aí no grupo Do telegrama Tô mandando sempre Uma ideia legal Pra vocês lá Fidelizando sempre Na correria total E Tamo junto Fideliza E é nóis